Vamos, então, continuar aqui na parte de português, né? Onde nós estudamos aí sobre as sílabas tônicas, a classificação delas, né? Tonicidade das palavras, vamos lá? Então, a gente está lá na página 38, está assim. Nesta sessão, você vai estudar a diferença na pronúncia das sílabas de uma mesma palavra, tá? Então, nós estudamos que a sílaba mais forte nós chamamos de sílaba tônica e as sílabas que sobram, né? Nós chamamos de sílabas átonas, tá? Só para relembrar. Então, veja seguir os títulos dos livros acima separados em sílabas. Releu-os em voz alta e contorne a sílaba pronunciada com mais força em cada um deles. Então, como a tia falou, né? Se a palavra tiver acentuação, eu sei que a sílaba forte é a sílaba acentuada. Mas, se não tiver, basta eu chamar a palavra em voz alta e eu vou saber qual é a sílaba que eu vou pronunciar com mais força, né? Com mais intensidade. Então, por exemplo, aqui, ó, diversidade, diversidade, nós podemos ouvir aqui a letra dá com mais força. Então, o dá é a sílaba tônica, o jós aqui é acentuado, é a sílaba tônica e o fá também é acentuado, é a sílaba tônica. Então, nós vamos classificar agora aqui a sílaba mais forte, né? Então, em tapajós é a última sílaba, em diversidade, ó, é a penúltima sílaba e em fábulas é a antepenúltima sílaba, tá? Agora aqui. Assinale e classifique aí, né? Vamos fazer a classificação das palavras no quadro. Então, matemática, ó, última, penúltima, antepenúltima. Então, se é a antepenúltima, ela é proparoxítona. Cansarço. Então, é a penúltima sílaba é forte, então ela é paroxítona. E pardal. A última sílaba é forte, então ela é oxítona, tá? Assim como, vamos classificar aqui essas palavrinhas, ó. Tapajós é a última sílaba, então ela é o quê? Oxítona. Diversidade é a penúltima sílaba forte, então ela é paroxítona. E fábulas é a antepenúltima que é forte, então ela é proparoxítona, tá? Vamos à página 40 agora, a última. Pronuncie aí o nome dos legumes e das verduras a seguir. Então, vamos lá. Então, por que que nós vamos pronunciar assim, né? De forma que nós estamos chamando a palavra? Porque fica bem mais fácil pra identificar a sílaba tônica. Então, aqui, ó, nós vamos separar as sílabas, tá? E vamos classificar aí a sílaba tônica de acordo com a sua posição. Então, nós vamos dizer se é oxítona, se é paroxítona ou proparoxítona, tá? Vamos lá. Brócolis. Então, brócolis, ó, a sílaba está acentuada. Então, aqui eu nem preciso chamar essa palavra, porque a sílaba que está acentuada, ela é a mais forte, né? Então, ó, última, penúltima, antepenúltima. Então, ela é proparoxítona. Pimentão. Também está acentuada, ó, a última sílaba, ó. Última, penúltima, antepenúltima. Então, a sílaba que eu falo mais forte é a sílaba tônica, é a última. Então, ela é uma palavra oxítona. Chuchu. Então, o chuchu, o último chuchu, eu falo mais forte. Então, a última sílaba é tônica. Então, ela também é oxítona. Alface. Ó, o fá eu falo mais forte. Então, ó, a última sílaba, a penúltima sílaba é forte. Então, ela é paroxítona. Rúcula. Rúcula está acentuada. Então, eu já identifiquei a sílaba tônica, ó. Ó, última, penúltima, antepenúltima é tônica. Então, ela é proparoxítona, tá? Cebola. Então, ó, o bo é mais forte. O bo é a sílaba tônica. Então, é a última, é a antepenúltima. Tá? Então, eu digo que é uma palavra paroxítona. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham feito aí sozinhos, né? Que tenham entendido aí a nossa matéria de hoje. Qualquer dúvida, pergunta pra mim. Beijinhos, pessoal. Até a nossa próxima aula.